Peraí, 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 essa vocês não cantam Dor de Cotovelo é pra curtir Vocês só cantam no final Vamos sofrer juntos Se você quiser ser meu amigo Se quiser estar bem comigo Não fale dessa mulher Ah, porque com ela eu sofri tanto Meu amigo, eu chorei tanto Tô querendo é esquecer Esse papo tá ficando chato Ela fez você de pato Pra quebrar meu coração Ela é toda cheia de artimanhas Não vai me ganhar na manha Não vai ter o meu perdão Porque não quero mais chorar Não quero mais sofrer Tô querendo mesmo é esquecer Eu quero é me soltar Na grande multidão Botar um novo amor No coração Agora que o morto de gente já se identificou com o meu caso Se você quiser ser meu amigo Se quiser estar bem comigo Se quiser estar bem comigo Não fale dessa mulher Ah, porque com ela eu sofri tanto Meu amigo, eu chorei tanto Tô querendo mesmo é esquecer Tô querendo mesmo é esquecer Por quê? Não quero mais chorar Não quero mais sofrer Tô querendo mesmo é esquecer Eu quero é me soltar Na grande multidão Botar um novo amor No coração Botar um novo amor No coração Botar um novo amor Botar um novo amor No coração Botar um novo amor 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 Obrigado.